Levaram também dois criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus. E junto com ele, os dois criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Então Jesus disse, Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem. O que estão fazendo? Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. E os líderes judeus zombavam de Jesus. Ele salvou os outros. Que salve a si mesmo. Se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam, Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo.